Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o BlueLeak. Estou vindo aqui com mais um unboxing, dessa vez de um mini PC da marca Nipoge, como vocês podem ver aqui. O mini PC é um computador normal, para quem não sabe, é um computador normal que você pode usar de qualquer jeito, mas ele é pequeno, é mini. E eu comprei esse aqui especificamente que estava em promoção, que eu peguei por 310 euros, que ele custa 550 euros e eu peguei por 310 euros na Amazon. E é basicamente um PC que eu posso usar para alguns jogos de videogame, nível médio, assim, nada mais... O jogo mais recente, talvez, não roda de todos, mas roda, por exemplo, jogos da geração passada, Resident Evil 2, Resident Evil 3, o 4, eu acho que roda também, o Street Fighter 6, o Tekken 7, para essas coisas assim. E para a emulação, que para a emulação é excelente. Então esse aqui, como vocês podem ver, é um modelo AM06 Pro, ou R02, R06 Pro. Ele usa um Ryzen 5, 5500U, com uma paga de vídeo integrada, 16 GB de RAM e 512 de... Não, é, 512 GB de SSD. Mas eu tenho um SSD que eu posso dar o aplicativo depois, eu vou ver se meu SSD funciona, que tem um SSD sobrando aqui. Então vamos abrir. Cortar o plástico. Vamos ver o que vem na caixa. Faz uma parte aqui, ó. Então aqui, vem com esse plástico. Aqui vem o cabo de energia. Um USB que eu... Não, esse aqui é o HDMI. Não, é o HDMI. Um HDMI. A fonte de energia. E aqui está o mini, o glorioso mini PC. Para vocês, vejam ele. Falei, marca Nipog. Tem... Na parte de trás tem dois USB tipo 3. Uma entrada da HDMI, um DisplayPort. Duas de LAN para a internet. O cabo de energia, o ponto de energia. O botão de ligar fica aqui. Na parte da frente vem uma... USB tipo C. Duas entradas da HDMI. A entrada para o fone de ouvido e para o microfone. E aqui atrás, esse aqui. Não tem muita coisa atrás. Então é isso. Esse aqui eu vou ver um box aí do PC. Não tem mais nada aqui na caixa. Só tem um... Esse aqui eu acho que é para a expansão do SSD. Ah, beleza. É a NVM. Dá para botar então. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Eu sou o Link. Vejo vocês na próxima. Falou?